Olá, meus amigos, minhas amigas, hoje eu vou mostrar pra vocês aqui um rádio, né, é uma raridade, né, não existe mais esses rádios pra vender em loja nenhuma, né, que nem fabrica mais. Esse rádio aqui, ele tem cinquenta e poucos anos, ele é meu xodó, ele tá guardado aqui, né, porque antigamente, quando a gente era pequeno, que morava no sítio, não tinha televisão, e a maioria das pessoas usava rádio, esses rádios assim, ó, grande, de madeira, ó, tudo feito de madeira, e a diversão da gente era ouvir músicas, né, tanto sertaneja, como da jovem guarda, velha guarda, e aquelas músicas, né, antigamente, de cinquenta, sessenta anos atrás, que a TV ainda era preta e branca, né, não era nem colorida ainda, aquelas TVs de válvulas. E esse rádio aqui, então, ele é daquela época, tá bem conservado, que a gente guarda ele, né, e eu não vendo ele por dinheiro nenhum. É meu xodó, ó, ele tem três faixas, ó, uma, duas, três, aqui que muda a faixa, ó, é aqui, é aqui, ó, uma, duas, uma, duas, né, ó, aqui, ó, uma, duas, né, aqui tá em uma, uma, duas, três, ó, vamos botar lá, ondas médias, tá vendo ali, ó, ondas médias, ó, ondas curtas, ó, e ondas curtas também, né, essa ondas média aqui, ela pega somente aqui, né, a região do Brasil, né, São Paulo, Brasil, onde a rádio estiver, então, ela capta esses sinais de rádio, é, bem próximos, já essas duas ondas aqui, aqui, elas capta sinal longo, bem longe mesmo, de outros países, que nem Portugal, Itália, França, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, bem longe mesmo, né, então, ela capta até de outros países, né, como Londres, também, é, Itália, Portugal, e esses lugares longe aí de outros países, então, a gente, antigamente, né, tinha aquele programa à noite, A Voz do Brasil, tinha também uns programas aos domingos, né, de música sertaneja ao vivo, né, quantas vezes eu não ouvia Tonico e Tinoco cantando ao vivo, não era música tocada, não, era eles cantando ao vivo mesmo, nos estúdios da rádio, né, naquela época tinha muitos cantores que iam cantar ao vivo nas rádios, então, a gente ficava lá no sítiozinho, lá, ouvindo essas músicas lindas, que hoje não se toca mais, né, então, a gente usava muito esses rádios, né, tem rádio de tudo quanto é tipo, né, grande, pequeno, assim, tudo feito de madeira, né, tinha rádio de válvulas, rádio de pilha, a gente usava muito rádio de pilha, né, porque, naquela época, nem luz elétrica, nem força tinha lá, a gente já usava lampião, lamparina, querosene à noite, lampião a gás, porque não tinha eletricidade mesmo, né, então, a gente comprava esses rádios, né, tinha, naquela época, tinha para vender, e colocava pilha, né, ó, aqui atrás, ó, aqui atrás coloca pilha, ó, ali, tá vendo? Aqui tem um local para comprar as pilha, né, e colocava lá, funcionava a pilha, né, então, gente, ó, tá vendo aqui, ó, vamos aqui, ó, aqui muda de estação, esse botão, são quatro botões, ó, ó, tá vendo? Ó, contradictionista Nosso refúgio e fortaleza Socorro bem presente na angústia Então, se assim procedermos Com certeza Nosso Deus nos prosperará Deixa eu mostrar aqui para vocês Está vendo aqui? Rádio Nacional da Amazônia. Está vendo aqui a Amazônia, Rádio Nacional do Amazônia. Ela falou. É uma rádio lá do Amazonas. Vamos procurar mais aqui. Absoluto da sua vida. E o programa Certas Canções. Certas Canções. Certas Canções que ouço. Eu criará por caminhos de prosperidade. Viu? Que legal. Vamos ver outra onda aqui. Vamos ver aqui. Ele não está pegando todas as rádios porque tem que colocar uma antena. Está vendo aqui, olha esse pio aqui. Isso aqui é para ligar uma antena. Você tem que colocar uma antena bem grande lá fora, externa. Aí ele vai pegar muitas estações aí. Cerca aí de 40, 50 estações de rádio de todo o Brasil e até de outros países. Ele é muito potente. Mas tem que ter uma antena boa, bem feita, bem armada, bem instalada. Está vendo, gente? Ó, esse é um fio. A gente aperta aqui e ele aumenta um pouco lá o som. E é muito interessante, ó. Agora vamos pôr aqui em outra parte para ver se capta alguma coisa. Não. Hoje ele muda a tua história se afim de... Não só da sua vida... Pois é mais ou menos isso o nosso programa. E é isso também que a gente ouve agora na interpretação do grande Milton Nascimento. Só mais. Eu não vou deixar muito nas músicas, não, para não ter problema aí de direitos doutorais. Então eu estou passando aqui em direitos aqui. Aqui, ó. Outra parte. Então, gente, ele está chiando muito porque está sem antena, viu? Mas com a antena a voz fica boa, limpinha e vai pegar muitas estações de rádio, viu? Então, gente, olha que coisa linda. Né? Olha o nome aqui, ó. Auditone. É o nome da... É a marca dele. Nem existe mais isso aqui, essas marcas aqui, ó. Então, essa rádio aqui, ó. Ó, quantos anos, hein? Já vai para 60 anos. Essa rádio aqui, ó. E tem muito, existe muito. Se você for lá no Museu do Rádio, lá você vai encontrar muitos rádios, assim, ó. Desse tipo aqui, ó. Tem gente que coleciona, né? Rádios antigos. Tem colecionadores aí que tem muitos. De tudo quanto é tipo, marca, tamanho. Então, eles têm, né? Na coleção deles, mas eles não vendem. E eu consegui, né? Isso aqui, ó. Consegui guardar eles, né? Aí, eu... Agora, na época de TV, né? Quase não se usa muito esse rádio, né? Então, gente. Isso aqui é uma raridade mesmo, hein? Ó. Coisa fina, coisa boa. Antiga. E é isso aí, gente. Muito obrigado, viu? Um abração. E... Comenta aí embaixo o que vocês acham desse rádio aí. Vocês aí, jovens aí, com seus 15, 20 anos. Vocês podem achar até estranho, né? Mas esse rádio aqui, antigamente, só usava isso. Só não tinha televisão, né? Quem tinha televisão naquela época, né? Era gente que morava na cidade. E a TV era tudo preto e branca. Não era colorida. E... Eram aquelas TVs grandes, de tubo. Grandona, pesada. Precisava até de dois homens pra carregar ela, que era pesada mesmo. Aquelas caixas de madeira também. A maior parte das TVs era feita de madeira. Caixa de madeira também. Então, gente... É muito interessante, né? Porque hoje em dia as televisões são todas fininhas, levinhas. Não importa o tamanho dela, é tudo levinha pra carregar. Nessas TVs de LED. Tudo. E esse rádio aqui, ó... Quem tem, tem paixão por ele. Não vende. Que nem eu. Eu não vendo esse rádio aqui. Eu quero ter ele como... Pra recordação, né? Eu era jovem naquela época. Tinha seus... Meus... 15, 16 anos, né? Então, eu ouvia muita música antiga, né? Aquelas músicas... Da época, né? Então, gente. É isso aí. Muito obrigado, tá? Um abração. Fique com Deus. Tchau.